Música Tarde de quinta-feira aqui na Avenida Dário Rabelo aqui em frente à Urca Trânsito meio que paralisado Em virtude de que, segundo informações, quatro carros engavetaram aqui nessa passagem de pedestres O Demutran está aqui justamente no local, fazendo a retirada dos automóveis Ali no chão, demonstrativo do que a batida causou O carro sendo retirado, aí avariado Olha a situação aí, os agentes do Demutran estão aí coordenando o trânsito Porque enquanto um dos automóveis freou, os outros que vieram atrás acabaram colidindo na traseira E causando prejuízo para muita gente Estilhaços de vidros aí no chão Essa passagem aqui que é bem delicada Permitida aqui é 40 quilômetros E para quem não teve atenção acabou colidindo aí Causando prejuízo, inclusive, material para um bocado de gente Olha esses carros aí, inclusive, depois dos guardas Olha o estrago nesse carro aí O pessoal do Demutran conseguiu isolar uma das vias E os automóveis que estão vindo aqui na Adaro Rabelo Em frente à faculdade, passando devagarinho Até porque a velocidade aqui só é permitida de até 40 quilômetros E infelizmente, se você não tiver atenção, você acaba realmente causando um acidente Esse automóvel aí e mais outros que estão ali na frente acabaram colidindo e batendo Causando esse prejuízo Esse Celta aqui que teria parado para que os alunos pudessem passar na faixa de pedestres E esses carros aqui que vieram em seguida acabaram colidindo na traseira Causando todo esse estrago Olha aqui nesse carro aqui Prejuízo causado nessa tarde de quinta-feira aqui no Iguatú Em frente ao Cambos Muto Institucional Humberto Teixeira Faixa de pedestres, obviamente que tem que ser respeitada Enquanto um dos carros parou para respeitar a faixa de pedestres O resto que veio acabou colidindo na traseira Toma o Tcha sera confirmado Toma o Tcha Toma? Toma o Tcha Toma? Toma o Tcha